Sabe quantas pessoas recebiam o auxílio emergencial em 2020? 60 milhões. Chegou a ser 68, caiu para 60, caiu para 50. Quantas estavam recebendo o auxílio emergencial agora? 39 milhões de pessoas estavam recebendo o auxílio emergencial. Sabe quantas pessoas vão passar a receber o auxílio Brasil? 17. Então, na verdade, eles estão dizendo que estão turbinando o Bolsa Família, mas não é isso. Eles estão excluindo 22 milhões de brasileiros. 22 milhões de beneficiários que hoje estão recebendo o auxílio emergencial e que o mês que vem não vão estar recebendo. Tem 39 milhões recebendo o auxílio emergencial, vai cair para 17. Então, cai de 39 para 17. Tem 22 milhões de pessoas que o mês que vem vão chegar para receber o auxílio emergencial ou o auxílio Brasil e estão fora. Isso vai colocar a população numa situação gravíssima de fome e de desespero. Nós estamos num momento muito delicado. Nós estamos vendo a população hoje atacando caminhão de osso, a população pedindo na rua. A população pedindo na rua.